Música Antes das férias da Páscoa, o agrupamento de escolas Vira de Araújo organizou várias atividades no estabelecimento de ensino, envolvendo todos os seus alunos. Desde jogos matemáticos, apresentações musicais e ciências experimentais, os alunos ao longo de dois dias puderam interagir e observar com os colegas estas e outras atividades. Veja aqui toda a reportagem destes dois dias. Música 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 Música